Centro Xanadaridindrum organiza seminário onde comemora o mundo de risco e desastre. Seminário na oportunidade ida, a tofarre informação da juventude cira, conabá riscos e desastres naturais. Mundo incluído em Timor-Leste, se comemora o mundo de risco e desastres naturais, para a sanar, lorre-se-n-hito, tinanei, a to comemora o loronem. Centro Xanadaridindrum organiza seminário onde comemora o mundo de risco e desastres naturais. Olha essa informação, conabá riscos e desastres naturais. Seminário na sala, eu sinto contente, o pessoal sinto contente, também é um privilégio. Ele é um bom trabalho para a ala inserir, a ala inserir, ele é um bom trabalho para a informação que é aqui, indiretamente ele contribuiu ao desenvolvimento da nação união. Seminário, né? É da participação máxima, vocês oventude, até o continuo a fazer a informação da área rurais, conabá riscos e desastres naturais. Fortunato Martins, Cidade do Hotel, para a RTTL. Fortunato Martins, Cidade do Hotel, Obrigado.